Isso aí, bacana. Tô gostando de conversar com vocês. Já nem tô sentindo falta de uma mulher aqui na bancada. Nosso lado feminino tá dando conta, né? É. Não, eu acho que isso é legal, porque é aquela questão, né? A inteligência emocional, mas também a inteligência racional, que é presente tanto no sexo masculino quanto no feminino, e que ela vem e não fica só com aquela coisa de tem que poupar, poupar, poupar. Mas isso é natural dos homens também, é porque eu gosto de mexer com vocês. Gente, então, olha só, aproveitar o décimo terceiro de maneira correta significa necessariamente esquecer as compras de fim de ano ou não? Então, existe algum tipo de proporção certa pra gente usar pra compras, pra investimentos? Como é que é essa história? Bom, na minha opinião, eu não sou número, eu falei, eu não sei a nível de percentual. Eu acho que o primeiro ideal seria sanar o máximo possível as suas dívidas. E depende de quanto ele tem, quer dizer, sanar, e deixar um, sei lá, um pequeno percentual, alguma coisa, pra poder consumir, pra conservar os seus impulsos. O ideal seria isso, né? Sanar. Ou pelo menos negociar e manter as suas dívidas, né? Proporcional ao seu salário, que ele possa pagar com uma certa tranquilidade. Na minha opinião, isso seria o ideal. E nossos especialistas, dizem o quê? Celeste, estabelecer um critério fixo de percentual fica muito difícil sem analisar a idade da pessoa, o nível de endividamento, objetivos e etc. Mas o que eu diria é que certamente, né, existirem critérios pra não só existe o pagamento dessas dívidas e um percentual, esse valor, seja investido, um percentual de poupança dentro desse orçamento. E a gente pode estabelecer alguns critérios, que podem servir como uma métrica e etc. Por exemplo, poupar 15% do salário mensal é um bom número, um bom, um número razoável pra iniciar um planejamento financeiro. E aí a gente começa isso com 13º, depois aproveita e já cria o hábito, né? Pra fazer isso todo mês e tirar uma graninha, tentar poupar. É, e conforme o Ivo falou, cada pessoa vai ter uma resposta, né, pra essa questão de quantos por cento que eu vou ter que usar pra sanar a dívida. Pode ser que a sua felicidade seja usar o 13º salário pra você que está totalmente a sua dívida. Isso vai te trazer paz, vai te trazer serenidade. O importante é você, repetindo, e vamos repetir umas 30 vezes isso, é parar de cavar. Não adianta você usar o 13º pra regularizar a sua dívida e você contrair uma dívida que seja impagável durante o ano novamente, né? Porque esse empréstimo ou esse dinheiro vai ficar muito caro pra você. Então, você tem que ter um comportamento bem crítico em relação ao seu consumo, crítico em relação às dívidas que você está consumindo, de tal maneira que você estabeleça uma linha segura pra você caminhar. É isso que é o importante. Parece que essa é a grande dica, né? Você construir uma ponte e ir construindo alicerces pra que esse momento, se necessário, faça a diferença. Se não, acho que você possa ter uma linha aí estruturada. Por exemplo, uma coisinha bem simples. Como o Ivo falou, se conseguir poupar 15% salário, veja bem, um ano, ele vai ter dois salários. Quer dizer, fora o 13º, ele vai ter dois salários a mais pra ele poder passar com mais folga, com mais alegria, mais felicidade o outro ano. Então, acho que é uma questão de se pensar. Eu acho que é um percentual muito bom se ele conseguir manter isso. Existe algum tipo de, quando a gente fala daquelas pessoas que vão poder fazer isso, ou que já pegam esse dinheiro e dizem, não, olha, as minhas dívidas já estão negociadas, já estão ok, agora eu tenho esse dinheiro e eu quero investir. Que investimento, que tipo de investimento você aconselha, por exemplo? Chegou o grande momento, Silêncio. Então, nós temos alguns conselhos. Claro que quando a gente realiza uma recomendação de investimento, a gente precisa analisar a idade do investidor, o seu perfil de risco, os seus objetivos, os prazos. Mas, de uma forma generalista, primeiro a gente conversa um pouquinho sobre a poupança, que é o investimento mais conservador e tradicional, que é o primeiro investimento das pessoas. E a gente indica e sinaliza que a poupança, em termos de rentabilidade, é uma rentabilidade muito em desacordo, muito distante da taxa de juros. A poupança tem uma remuneração fixa, que não acompanha a taxa de juros. E, muitas vezes, as pessoas, por falta de educação financeira, não realizam investimentos em outras opções de investimentos, ou fundos de investimento, porque desconhecem outras alternativas de investimento. Então, uma boa dica que a gente pode oferecer agora aos telespectadores, são os investimentos pós-fixados. O que são os investimentos pós-fixados? São aqueles investimentos que seguem a taxa de juros. O nosso cenário agora é de um possível aumento de taxa de juros. Então, todos esses investimentos que acompanham a taxa de juros do mercado serão beneficiados. Todos os investimentos que acompanham a taxa de juros vão capturar esse possível aumento de taxa de juros. Então, a gente tem como opções os CDBs, que é um certificado de dívida bancária, que o banco emite, e ele paga uma taxa de juros. É uma opção interessante. Títulos públicos, tem o título público a LFT, que segue a taxa Selic, que é um título pós-fixado, ou seja, vai seguir a taxa de juros do mercado. São algumas opções que o investidor tem. Quando a gente pensa em fazer esse tipo de investimento, o melhor movimento é, de repente, o banco onde você já tem uma conta corrente, ou nessa hora é bom olhar o mercado, olhar os outros bancos, ver o que está sendo oferecido. O que é mais interessante? O que você recomenda? Aí eu trago uma metáfora aqui à mesa. As pessoas, como consumidores, quando querem adquirir um produto, seja um shampoo, uma camisa, elas vão ao supermercado e elas olham todas as marcas, né? E vão comparar preços, modelos, qualidade, e depois disso, elas vão decidir que produto adquirir ou consumir. E muitas vezes, em investimento, a pessoa utiliza apenas o banco que ela tem a conta corrente como opção de investimento. Ou seja, ela não realiza um comparativo. E nada mais salutar em consumo do que comparar. Comparar quem me oferece o melhor prazo, a melhor taxa, a melhor opção. Então, existem casas independentes de investimento, que distribuem investimento em diversas instituições financeiras e bancos, e você tem uma prateleira de produtos financeiros para você comparar. E isso é extremamente interessante para o consumidor, né? Que nesse momento o investidor é um consumidor e que pode trazer grandes benefícios. Então, quando a gente vai comparar isso, quais são mesmo os fatores que devem ser olhados? Os principais fatores é idade, né? O perfil de investidor, aquelas pessoas que podem assumir menos ou menos riscos. E o horizonte de tempo, o horizonte que pretende permanecer com o seu investimento e, obviamente, o objetivo dessa pessoa. Aposentadoria, aquisição na casa própria. E quando eu olho para os bancos ou para os ofertadores das oportunidades de investimento, eu devo prestar atenção quem oferece o quê? Melhor taxa, melhor prazo? Isso, a gente deve comparar taxa, né? Obviamente. Ou seja, as instituições que pagam uma taxa de juros maior, né? Em seus investimentos, instituições pagam taxas de juros menores. Tem sempre a tal da taxa de administração também, né? Que você tem que olhar. Também, também. Foi legal, o Baldo tocou no assunto. É em relação à taxa de administração dos fundos. Foi o que eu falei, o segredo é o comparativo. Os fundos de investimentos nada mais são do que uma comunhão de recursos, né? Que realizam investimentos. Existe um gestor que toma a decisão de investimento. E esse fundo, ele cobra uma taxa de administração anual para gerir esses recursos. São menores riscos também, né? Do que aplicar direto na Bolsa, tal, seus fundos. Você tem um risco menor, na minha opinião. O Baldo, você trabalha também aí com o Serviço Central de Proteção ao Crédito. Segundo, essa questão da pessoa estar com nome no SPC, o quanto isso prejudica uma pessoa, o quanto isso pode prejudicar, tanto para a questão de compras, etc., quanto para o dia-a-dia desse, até desse profissional. Afeta ou não afeta? Afeta. Mas a gente tem que olhar o SPC não como um bicho papão, né? Ele, no final das contas, ele é um instrumento que viabiliza a venda a crédito no Brasil. Então, o SPC, o que ele faz é viabilizar a venda a crédito no Brasil, tornando o risco da operação, da concessão do crédito o menor possível. Porque se você empresta um dinheiro aonde você tem uma probabilidade de não receber de volta aquilo que você está emprestando muito alta, o mercado vai, com o tempo, parar. Então, o SPC, ele foi criado lá em 1955 com esse objetivo, de não de impedir uma venda a crédito, mas sim de viabilizar a operação a crédito no país. Esse é o principal fator. Mas ele dificulta a vida de alguém que queira buscar empréstimos no banco, que queira fazer uma compra de uma loja parcelado. Ele vai ter dificuldade se ele tiver com o nome dele registrado no serviço. E existe uma maneira que é fácil dele saber se ele está com o nome dele registrado ou não, que ele vai no site, ele consegue, ou nos nossos postos de atendimento, que a gente tem espalhado no Brasil, e ele vai verificar se ele está com aquela dívida apontada ali e de que maneira que ele pode regularizar essa sua pendência financeira, né? Aonde que ele tem que ir para regularizar o seu débito e voltar a ter um nome que seja bem visto no mercado, que ele consiga contrair crédito com mais facilidade. Existem investimentos que você faz e que esses investimentos, eles têm a chamada baixa automática de crédito, né? Está lá, o dinheiro está investido, mas se tiver algum tipo de... Se você gastou um pouco mais do seu dinheiro, abaixa lá e paga aquele débito. O que é melhor, o que é mais aconselhável para quem quer realmente poupar? Fazer esse investimento porque vai evitar que ele se individe junto ao banco ou é fazer aquele tipo de investimento onde o dinheiro fica lá e não basta, só basta ser comandado? Como é que é isso? Qual é a tua dica? Celeste, investimento automático de forma nenhuma. Existem investimentos que na linguagem de mercado a gente utiliza, possuem liquidez diária. O que é isso? O que o investidor pode resgatar a qualquer momento. Basta ele solicitar esse resgate. O gerente dele, o assessor de investimentos dele, pela internet, pelo caixa eletrônico... Até pelo telefone. Pelo telefone, exatamente. E naquele mesmo momento, aquele recurso vai estar em conta corrente para serem utilizados. Essas aplicações automáticas que são remuneradas, na verdade, a remuneração é muito baixa para um dinheiro que é considerado dinheiro em conta corrente, um dinheiro que está em conta. E a instituição, o banco, ele oferece essa remuneração como uma forma de prêmio para aquele recurso que não está sendo utilizado, que está lá em conta corrente parado. Mas é uma remuneração muito baixa, muito distante até mesmo da poupança. A gente pode dizer, então, que isso é muito mais um mecanismo de proteção ali do dinheiro, do dia a dia, mas a gente não deve muito olhar para isso como um investimento de verdade. A gente diz que é para poder pagar a taxa que você paga ao banco, né? A gente diz que é para compensar essa história, né? Isso depende muito também da característica da pessoa, né? Porque eu, particularmente, quanto mais indisponível tiver o dinheiro, melhor. Então, se eu tenho dificuldade para usá-lo, melhor. Eu não serei tentado por nada. Esse pode ser um bom segredo. Eu tenho esse tipo de comportamento, né? O Baldo, eu também, eu faço o seguinte, eu gosto de tirar da vista. Não quero enxergar, quando eu não enxergo. É como se ele não existisse mesmo, né? Está lá só para um caso de necessidade a gente poder contar. Calma, tira da vista, tira da frente. É, tira da frente. Faz de conta que não existe. Tem aquele ditado que diz assim, é preferível passar umas férias sem fazer nada, com o dinheiro no banco, estar tranquilo, do que você sair, aproveitar, se divertir, mas que a cabeça não vai estar boa. Então, é pior. É um caminho, é um caminho. Eu acho que é pior. Verdade, verdade. Eu já vou para ir para o nosso último intervalo. O tempo praticamente acabou. Vou para o intervalo e volto. Mas eu ainda quero uma dica de vocês, especialmente. É, porque a gente já fez outros programas, já falou em outros momentos sobre essa questão de poupar, a gente poder ter um olhar de garantir um dinheirinho. E algumas pessoas me mandaram e-mails para dizer assim, Celeste, fala sério. O que eu ganho, mal dá para pagar minhas dívidas todos os meses. Como é que vocês falam em poupança? Poupança, é possível uma pessoa que tem o dinheirinho contado, que às vezes tem dificuldade até de chegar ao final do mês. A gente pode mesmo falar em poupança para essa pessoa? É viável? Eu já quero aqui me prevenir dos e-mails que eu vou receber. Então, eu vou preferir que vocês já deixem a resposta para o nosso telespectador, logo depois do comercial, do intervalo comercial, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.